Salve, salve, gurizada medonha, entrando no ar mais uma edição do Radar ao vivo direto aqui do Morro Santa Tereza para todas as telas pelo canal 7 através do site tve.com.br. O programa de hoje está o luxo do gaúcho louco de especial, tem papo com a galera do espetáculo teatral Croquete com Suco e também a tão esperada volta da música ao vivo aqui no nosso palco sagrado. A gente retoma os trabalhos com a banda A Estela. Som na caixa aí, gurizada medonha. Música Música São três horas da manhã e ainda não pude dormir Não me satisfaço mais com as respostas que ouvi Quanto à verdade ser assim, sem mais delongas sobre A via do outro lado, a cerca que nos separa E das evidências de que eu falava todo o tempo Não vejo mais ninguém tentando encontrar o seu lugar Talvez eu seja o único que ainda se pergunta E é tão mais simples aceitar que a vida não é nada Além de ser nada Além de ser e nada ser Vai nascer e nunca encontrar Além de ser e nada ser Vai nascer e nunca encontrar E das evidências de que eu falava todo o tempo Não vejo mais ninguém tentando encontrar o seu lugar E das evidências de que eu falava todo o tempo São três horas da manhã E ainda não pude dormir Pensamentos vêm e vão Madrugada dentro Eu não me satisfaço mais Com as respostas que ouvi Quanto a verdade será se põe Sem mais delongas Não vejo mais ninguém tentando Encontrar o seu lugar Talvez eu seja o único E é tão mais simples aceitar Que a vida não é nada Além de serenada Ser vagar sem nunca encontrar Não vejo mais ninguém tentando Encontrar o seu lugar Mesmo que eu seja o único E ainda se perguntar E é tão mais simples aceitar Que a vida não é nada Além de serenada Vai ser vagar sem nunca encontrar A estela mostrando seu trabalho ao vivo aqui no palco do Radar Em seguidinha tem mais som com eles Porque agora a gente fala de teatro Um espetáculo que junta música ao vivo Dublagem, plumas e purpurinas Humor e poesia E que presta uma grande homenagem aos artistas LGBTQIAP+, que trabalham na noite Croquete com suco Um cabaré delícia É a nova produção da Companhia Rústica E vai estar em cartaz nesta semana Para falar mais sobre o Steel Roleia E estão aqui comigo a Gisela Abeche E o Phil que fazem parte do elenco Muito bem-vindos Um prazer imenso recebê-los aqui no Radar Obrigada, Messias A gente também fica bem feliz De poder falar contigo De falar com o público do Radar, da TVE Muito obrigada por nos trazer aqui 20 anos da Companhia Rústica E esse novo espaço Relativamente novo Vamos falar um pouquinho, resgatar um pouquinho dessa história Principalmente tu, Phil, que já fez dois espetáculos lá com o pessoal Qual a importância dessa companhia para as artes cênicas do Estado E também desse novo espaço, a zona cultural A Gisela é cria nova, chegando na área Ela está chegando na família agora Mas isso, a Companhia Rústica, o ano passado Montou o Cabaré do Amor Rasgado e o Cabaré da Mulher Braba E junto a isso a gente fundou esse espaço Que é a zona cultural lá na Alberto Benz 900 Que também está cheio de artista lá Tem outras companhias Tem a UTA A Usina do Trabalho do Ator também Que compõe o espaço junto Que está lá junto com a galera E é isso É uma vontade enorme De fazer com que a gente consiga Fazer arte na cidade Manter a cidade com teatro Com música Ali proliferando cada vez mais Esse nosso fazer Principalmente num lugar ali no centro Que é tão abandonadinho Perto do quarto distrito A gente divide ali Entre o centro histórico E o quarto distrito Então é muito Roberto Benz 900 ali Isso, exato Então é muito importante para nós Seguir produzindo coisas lá E agora vem o Croquete com o Suco Que é a nova criação da companhia E que está aí fazendo uma nova festa E uma ódio a esses artistas E a essa comunidade Estreia do Heinz Lima Verde Na direção Ator sublime Um cara fabuloso Como é que está Como é que está esse processo Gisela, para ti Trabalhando com esse pessoal Para mim está sendo um presente Trabalhar com essa gente, querida Eu há muito tempo Tinha vontade de fazer alguma coisa Junto com a Rústica Admiro o trabalho deles um montão Admiro essa iniciativa De criar uma zona cultural Um lugar super necessário na cidade Que a gente no teatro Vem perdendo espaços cada vez mais Então ver isso É um super presente para a gente O Heinz é um doce de criatura É um artista multitalentoso Um coração gigante Alguém que é muito legal Se aproximar, estar um tanto com ele E ver esse jeito dele dirigir Tem sido para mim Muitos ensinamentos Muitas aprendizagens Porque ele tem um jeito De pedir as coisas Muito diferente Muito querendo também Chegar perto dessa história Que a gente está contando A gente está contando Histórias de pessoas De ícones da noite Transviada Dos anos 90 E assim Como é que a gente conta Essa história Ou seja A gente tem que chegar Um pouco mais perto Dessa gente E o Heinz Ele nos traz isso Ele nos coloca Essa necessidade De ser um pouco mais Daquele jeito Um pouco menos teatrais Comportados Bem acabados E se jogar mais Na história Então está sendo uma delícia A gente diz que é um cabaré Delícia E a Rústica tem essa linha De pesquisa Já há tempos Essa questão do cabaré Falar um pouquinho Desse gênero Que é um gênero híbrido Que mescla circo Teatro Música E dança E que já teve Outros espetáculos Também nessa linha Com essa linguagem O cabaré do amor rasgado Foi o último E lá o espaço Também já inaugurou Com o cabaré da mulher brava Isso É uma linha de pesquisa Da Cia Rústica Principalmente da Patrícia Fagundes Que é pesquisadora Sobre o cabaré Nessa mistura de linguagens Nessa ideia de festividade De corpos dissidentes Festivos Contra essa coisa Que é a morte Nós podemos O que nós podemos ser O que nós queremos ser também Essa festividade Que mescla a vida e a morte Como potência de vida E também de morte Porque a gente finda Muitas coisas na nossa vida E a festa E a música E o teatro Vindo para costurar tudo isso A Cia Rústica Tem outras produções Mais antigas Que eu era só uma criancinha Na época Eu ainda não assistia teatro E nem pensava em fazer teatro Mas a Cia Rústica Esse ano completa 20 anos Com muito cabaré E muita festa Que fez aqui na cidade E pelo Brasil também E como é que o espetáculo Está estruturado Que números são apresentados Fala um pouquinho Gisela Para a gente O que o público Vai encontrar lá Nessa festa Nessa celebração Vai dividir em dois atos A nomenclatura até Arrasta um teatrão junto Não é exatamente assim Que a gente chama Mas a gente divide Em duas partes do trabalho E mistura-se Números cantados Números dublados Números dançados Números cenas A gente tem convidados Convidadas Que vão fazer também Participações especiais E aí os números São os mais variados Porque gente Essas bichas Podem muita coisa É maravilhoso E tem então Uma variedade Muita troca de figurino Muito figurino Que a gente ainda está apanhando Para saber como é que usa Mas a questão toda É que tem vida Tem pulsação Tem movimento Tem muita tesão Para contar essas histórias Porque acho que são Três figuras lindas A gente não falou o nome delas Dandara Rangel Dandara Rangel Rebeca McDonald E Negalu Então assim São figuras Que fizeram o mundo Ser um pouquinho mais aberto Um pouco menos careta Um pouco mais luminoso Gente que não está mais aqui Que já virou purpurina Mas que ao mesmo tempo Nos inspira De um jeito muito lindo Deixaram aí Um valioso legado Para a gente São quatro noites Então Dias 24 25 26 As 8 da noite Isso E no dia 27 Um pouquinho mais cedo As 19 horas Para adquirir ingresso Como é que o pessoal pode fazer Faça um convite aí Tem Simpla É a plataforma Que está vendendo ingresso Ou uma hora antes Do espetáculo Também tem Vocês podem também O pessoal de casa Acompanhar No arroba Se é rústica Ou no arroba Zona cultural Poa Que são os dois Instagrams Tanto do espaço Quanto da companhia E lá tem No link Na bio Lá tem o link Para o Simpla Para os ingressos E mais informações Também para o espetáculo A gente vai voltar Numa outra temporada Mas ainda Ainda está no mistério Diz aí Diz aí Eu quero falar Que tem um caráter festivo Tudo isso Então entre Um mato e outro A gente tem um bar aberto E mesmo antes Do primeiro mato O bar da zona E o bar da zona Tem assim Delícias do Juan Luis Que é um chef espanhol Tem bebidinhas Tem drinks Tem coisas Para todos os gostos E é um lugar Muito festivo Um lugar de encontro Um lugar que se respira teatro Que a gente vê As pessoas que trabalham Com arte É um lugar Que o pessoal Está indo para trocar E por isso Tem esse caráter De festa E de comunhão Que é uma coisa Que acontece E que a gente quer Que perpasse O trabalho E chegue nas pessoas Porque tem também Esse lado de convivência Que acontece ali Maravilha gente Obrigado por participarem Aqui do Radar A gente vai lá Celebrar com vocês Muito obrigada A gente que agradece A gente faz aquela pausa rápida E volta Já já Não desgruda daí A gente vai lá Até mais Tchau E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Que GÊNEROS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E FAZER ESSE DE COISA ENTÃO A GENTE GOSTA DE CONHECER COISAS NOVAS A GENTE TEM OUVIDO MUITO REG, OUVIDO MUTO DISCO O REGIO JÁ TRAZ UMA VERTENTE MAIS DO ROCK MESMO PESADO O LUCAS TEM E O PROJETEIRO TAMBÉM DE DJ TRAS ALGUMAS COISAS NESSE SENDIDO A GENTE MISTURA TUVo QUE A GENTE GOSTA E ACABA A SAINDO O NOSSO SOM É UMA AMALGAMA DE VÁRIOS ESTILOS DIFERENTES QUE FORMAM O SONDA ESTELA 2024 ÉTO TI gardeno ano aí promissor pra vocês, né? Bastante. O EP também tocaram importantes palcos aí, né, do circuito. Fala um pouquinho aí desse ano aí, do que vocês estão colhendo. Ah, tem sido uma loucura, assim. Eu acho que... a gente trabalha nesse EP desde o começo, né, dessa formação. Desde 2021 a gente tá trabalhando nesse EP e ter lançado ele nesse momento eu acho que foi muito importante pra gente porque a gente tá no nosso ápice, assim, dos... do tempo que a gente tem essa formação, a gente tá no nosso ápice e eu acho que foi muito importante e isso tem dado frutos, né? A gente tocou no Rock na Praça esses tempos. A gente tá, isso, no Trilha Hub e tipo... Na Marquise agora a gente tá toda hora também lá com o cabelo, com o pessoal lá. Exato. E o nosso próximo show, inclusive, vai ser lá, né? Isso, dia 2 de novembro... Dia 1º, trocou a data. Isso, é verdade, desculpa. Dia 1º de novembro vai ter show lá na Marquise, então se você quiser ver a gente ao vivo, só colar lá. E, cara, eu tenho sido um ano muito massa, assim. Eu acho que é um ano de primeiras vezes pra todos, tá ligado? Inclusive, a gente estando aqui na TV é a primeira vez de nós três aqui, o Lipe já tocou antes, mas tipo, com outra formação. E... Sei lá, é muito especial. O EP é titulado Teoria da Dualidade Existencial. Fala um pouquinho do conceito deste trabalho aí, também das faixas, são quatro faixas que eu componho. Isso. Esse primeiro EP, ele é um EP mais conceitual, né? Eu tenho essa ideia de lançar essas músicas faz muito tempo, assim. Tem música ali no que tá no EP que tem 10 anos de idade, assim, né? Só que eu nunca tinha encontrado as pessoas certas pra gente poder desenvolver essas ideias juntos, né? Então, basicamente, o EP, ele conta a história de um alter ego qualquer, de alguém, assim, que passa por momentos muito difíceis na vida, que eu acho que é fácil de qualquer um se relacionar, independente do que seja, né? E, no final das contas, percebendo que a vida é meio que isso, assim. A gente tem que passar por esses momentos pra poder dar valor aos momentos bons também. Só que essas músicas, como eu falei, né? Como elas são mais antigas, tem muito do que eu fiz ali. E eles agregaram mais tocando e gravando, né? Mas as músicas que a gente... A primeira que a gente tocou hoje, já lá é do EP. As outras duas, não. São músicas que a gente já traz novas do nosso próximo trabalho. Então, pensando num álbum aí. Sim, a gente já tá em processo de produção. E, a princípio, ano que vem, talvez. É pra ser. Tem um clipe oficial também da banda, né? Temos, temos. Qual é o single vocês escolheram aí? A gente tem um clipe da época que os guris não estavam na banda ainda, que é de Ecoar, que é uma música que a gente tocou na primeira vez que a gente veio aqui com outra formação, né? Mas agora a gente tem alguns materiais ao vivo, né? Lançado com as músicas novas. A gente vai lançar o material pela Temoffe agora também, até o final do ano, que a gente gravou no Teatro Barbosa Lessa, lá no centro, que é dessa última música que a gente tocou agora. Então, a gente tá... Como a gente falou, a gente conseguiu descobrir o nosso som, agora a gente tá começando a desenvolver ele pra outras áreas. E deram já uma repaginada também na identidade visual, na... Tem até a questão do nome da banda, né? Que tem o A na frente, né? Sim. Porque a gente era a Estela com dois L's, até a gente começar a perceber que tinham várias Estelas por aí com dois L's, né? E aí a gente começou a entrar nesse teto de que, tipo, o que a gente é? A gente é a Estela? A gente é a Estela? Não, a gente é a Estela. Tipo, se perguntarem qual Estela, é a Estela com um A na frente, né? E com um L só agora também. Repaginado. Pra conhecer mais o trabalho de vocês aí, pra chamar pra shows aí, como é que faz, gente? Somos a Estela em todas as redes sociais. Instagram... É só chamar lá no Instagram, na DM. E no Spotify é a Estela, tudo em minúsculo. E vocês vão encontrar tudo nosso lá. O que a gente vai ouvir? Pra finalizar, mais uma? Essa última é uma música que a gente vai lançar nesse próximo álbum. Se chama Despedida. E é uma música que a gente compôs aí há uns meses. E é uma dos nossos carros fortes aí. Então deixa eu fazer a minha despedida aqui. O radar dessa terça vai chegando ao fim. Excepcionalmente hoje não haverá reprise. Mas tu podes conferir esta e qualquer outra edição do programa lá na nossa playlist no canal da TVE no YouTube, tá bom? A gente encerra então com mais um som da Estela. Feito o carreto, beijo. Até quinta. É tudo com vocês, gurizada. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E até os engasgos que cortam a minha garganta se tornam leponhais. Mas não me encontro lamendo a ferida do que era o nosso portão. Eu digo que vou fugir daqui eu vou. Por que eu não consigo ficar aqui um segundo? Então me deixe partir.